Então, boa noite, pessoal, internautas, companheiros e camaradas que nos acompanham. Estamos mais uma vez aqui reunidos numa live sensacional, né? Conversaremos hoje sobre reflexões e ações sobre acessibilidade cultural. E os nossos convidados, nós estamos com a Luciana Nascimento, a Ellen Paz e o Paulo Tavares. É um prazer, já agradeço antecipadamente. E para darmos início, então, eu vou treinar, né? Fazer a minha autodescrição. Sou Maria Rita Pidutti, mulher, negra, alta, 1,73m, cabelos presos, tem um coque acima da cabeça e o meu cabelo é grisalho. Sim, sim. Muito bem. Isso é um aprendizado. A cidadania vai exigir de todos nós, né? Aprendizados como autodescrição, como libras, como até de repente conhecermos um pouco de braile. E hoje nós estamos aqui justamente para falarmos sobre acessibilidade, acessibilidade cultural, né? O que é isso? E eu vou passar para os nossos convidados, as minhas convidadas, para que se apresentem. Eu gostaria, assim, num primeiro momento que vocês se apresentem e digam o que vocês fazem. A Luciana, em primeiro lugar, depois passa para a Ellen, tá, Luciana? Já avisa a Ellen e depois a Ellen, ao encerrar, passa para o Paulo. Tá bom? Podemos começar te apresentando, Luciana. Tá bom, então. Eu sou a Luciana. Vou fazer minha autodescrição aqui. Eu sou de pele clara. Tenho cabelos pretos, a sobrancelha é bem marcada. Visto uma blusa gola V vermelha com casaco preto. Uso fones de ouvido e esse fone de ouvido tem luzinhas vermelhas presas em cada lado da orelha e uma no microfone. Estou sentada também. O fundo atrás de mim é uma parede branca com uma janela ao lado. Estou com o cabelo preso. Estou com o cabelo no rabo de cavalo. E vou me apresentar, então, profissionalmente também. Sou terapeuta ocupacional. Atuo e trabalho como voluntária num programa de extensão da UFSM, chamado Toca. Que é por onde eu cheguei a iniciar meu estudo e o contato com a acessibilidade cultural. E dentro desse programa a gente fez algumas parcerias, com o Paulo, o segmento Cultura Viva, onde a gente acompanha o Conselho de Cultura. Com o MASMI, que é o Museu de Arte aqui da cidade. E com outras pessoas que atuam com esse tema aqui na cidade e fora dela também. Com outras terapeutas ocupacionais que produzem o material que a gente estuda no Rio, em Pelotas. E eu acho que é isso, basicamente. Então, eu vou passar para a Elie. Depois a gente vai aprofundando. Primeiramente, boa noite. Vou começar com a minha autodescrição. Sou jovem, negra, de pele negra, olhos pretos. Estou usando um batom rosa. Estou sentada, visto uma camisa jeans, azul mais ou menos escura. E estou usando um turbante azul bebê e cabelos soltos. E uso fone preto no ouvido esquerdo. Tenho 23 anos. Sou acadêmica do curso de serviço social da Umbra. E dirijo a palavra ao Paulo. Boa noite. Então, eu sou o Paulo Tavares. Eu sou branco. Meus cabelos estão mais para grisalhos do que para pretos. Eles eram pretos. Estou na faixa dos 50 anos. Estou com fone de ouvido preto nos ouvidos. Estou de camisa golo verde, com uma camiseta também verde, mais clara, por baixo. Estou sentada em uma cadeira com um encosto alto, que é branco. A parede ao fundo é branca. Tem uma janela em meio quadro. E também tem um quadro de um filme chamado Poeira, que eu fiz a direção. Dizendo do quadro. Então, eu me apresento profissionalmente. Eu sou um profissional do audiovisual aqui de Santa Maria. Trabalho basicamente com vídeos com elevada comunitária, educacional, e com a questão da memória também. Faço parte de uma entidade chamada TV Ovo, que é uma organização não-governamental que trabalha com formação, trabalha com exibição e produção de audiovisuais, nessas linhas que eu já falei aí. Também sou estudante do curso de licenciatura em teatro. Estou me formando. Com a pandemia, a minha formatura era para ser a guarda-metadone, mas vai ficar para fevereiro. E sou formado em direção cinematográfica pela Escola Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro. E essa questão do tema da acessibilidade entrou na minha vida em função das atividades que eu desenvolvo na TV Ovo e como ponto de cultura. Como a Luciana falou também, trabalho não, represento os pontos de cultura aqui de Santa Maria no Conselho Municipal de Cultura da cidade. Paulo, tu já poderia isso. Eu agradeço as apresentações, mas eu acho que tu já poderia começar conversando. Porque a questão é essa, o que seria a acessibilidade cultural, como é que estão os espaços públicos aqui em Santa Maria, em relação a isso, e as redes sociais, os meios de comunicação. Tu podes conversar, começar, depois passa para a Luciana, pode ser? Pode ser. Sim, eu não sou nenhum especialista na questão da acessibilidade. Como eu falei, a questão da acessibilidade acabou entrando na minha vida em função das atividades que eu desenvolvo com o audiovisual e que a gente começou a perceber que a gente produzia muito o audiovisual aqui em Santa Maria, mas a gente não dava essa atenção para a questão da acessibilidade. Eu vou pedir licença, vou tirar os fones, porque eu fico me ouvindo aqui e daí fica difícil. Então, depois eu recoloco. Então, eu comecei a trabalhar com a questão da acessibilidade em função das produções audiovisuais. Esse filme que tem o cartaz aqui atrás, que é o Poeira, foi o primeiro trabalho da TV Ovo que a gente fez acessibilidade de audiodescrição. A gente já havia feito legendas, que é uma das questões da acessibilidade no audiovisual. São três, no caso, a acessibilidade do audiovisual. E o Poeira a gente acabou fazendo audiodescrição, que é para o pessoal que não tem visão, né? Então, poder acompanhar os filmes. A outra questão da acessibilidade é a legenda, no audiovisual. E a terceira é o uso de libras, né? Também, para o pessoal que não ouve, né? Então, essa questão da acessibilidade é um tema que eu acho que nós, aqui em Santa Maria, é muito desconhecido. Eu acho assim, muito pouca gente, na verdade, sabe o que é acessibilidade cultural. Quem sabe o que é acessibilidade é, geralmente, um usuário da acessibilidade cultural. Ou poucas pessoas, além deles, como a Luciana, que trabalha na área da terapia ocupacional, que é uma profissional que trabalha diretamente com essas questões da acessibilidade. Mas, no dia a dia, a gente não acaba, mesmo passando por algum lugar acessível, às vezes não dando muita atenção. Porque não é uma coisa que é uma necessidade nossa, na grande maioria da população. Então, a gente precisa reconhecer essa questão como uma necessidade e uma coisa que tem que estar no nosso dia a dia. Se a gente não pensarmos acessibilidade no dia a dia, a gente vai cada vez mais isolando as pessoas que necessitam da acessibilidade cultural. E a gente precisa, na verdade, incluir, fazer com que essas pessoas tenham acesso. E, às vezes, a acessibilidade é, por exemplo, quando falam, ah, acesso à cultura. O acesso à cultura é uma coisa. É eu poder desfrutar alguma atividade cultural na minha vida. E a acessibilidade cultural, na verdade, o acesso cultural é uma coisa. E, muitas vezes, a acessibilidade cultural é confundida com o acesso cultural. Agora, imagina, as pessoas que não têm uma deficiência ou não têm uma deficiência, por exemplo, as pessoas que não têm, muitas já não têm acesso à cultura. Imagina as pessoas que têm deficiência, né? Porque, geralmente, as atividades culturais são pensadas para uma pessoa que tem mobilidade, que tem visão, que tem audição, que tem a fala, né? E não para as pessoas que não têm essas condições, né? Então, a gente precisa pensar melhor nessa questão para que a gente dê o acesso. Então, se a pessoa que não tem nenhuma dificuldade, às vezes, não tem acesso, imagina as pessoas que têm essas dificuldades. Então, a gente precisa repensar, nós que somos da área da cultura, de como eu posso estar introduzindo a questão da acessibilidade cultural nas minhas atividades. Isso, eu acredito que é uma coisa constante, que a gente tem que pensar. Acho que não dá para também fazer tudo de uma vez só, mas a gente tem que ir acrescentando coisas da acessibilidade nas nossas produções culturais. Acho que, para iniciar, era isso, Maria Rita. Sim, ótimo. Daí, Luciana. Então, eu vou dar continuidade ao que o Paulo estava falando, contando um pouquinho sobre como essa discussão da acessibilidade cultural foi ganhando força nos últimos anos, né? Desde 2008, mais ou menos, se mudou um pouquinho a forma de olhar para esse conceito. Até 2008, era olhado... Esse termo era usado dentro de editais, como o da Lei Rouanet, para garantir alguns ingressos gratuitos nos projetos. E, a partir de algumas formações de alguns grupos de estudo, junto com pessoas com deficiência e pessoas em sofrimento psíquico, foi levantada algumas questões a partir disso. Então, foi se entendendo uma amplitude maior do conceito, né? Então, hoje, a gente pode dizer que a acessibilidade cultural se refere ao direito de acesso à produção e à fruição de cultura para todo e qualquer cidadão, né? Que as pessoas que já estão fora do ciclo social natural também estão fora desse acesso à cultura e a outros bens de direitos, assim, né? Como as pessoas com deficiência, pessoas com vulnerabilidade social, pessoas em sofrimento psíquico e outras tantas que a gente sabe que são um pouco mais afastadas dos centros e das formas de acesso que se tem hoje tanto para usufruir desses recursos e dessas instituições e desses equipamentos culturais quanto para ir e vir na cidade, né? Enfim, são várias questões que se atravessam, né? Acho que, basicamente, é isso. Inicialmente, depois, conforme a discussão for indo, a gente pode ir conversando mais. Sim, exatamente, porque depois vem... As pessoas enviam perguntas, né? E agora, então, Helen Paz, poderia conversar um pouco conosco para falar sobre as tuas... Por que que tu utilizas ou tu precisa da acessibilidade? E sabe o que eu pensei, Helen? Eu já te vi aí por shows, por alguns locais, né? Então, eu quero ver como é que tu sentes a questão. É acessível? Tu consegues ir a uma exposição, a um museu, a uma feira, a um show? Fica à vontade. Então... Cultura. É complicado. Algumas coisas, a gente... Sim. Sou muito grata, que é muito acessível. E, então, eu vou... Porque, assim, a gente que é deficiente visual, tudo para tudo, a gente precisa ter um pouco da noção da visão. Então, isso é bem importante. Então, por isso que a gente diz que a descrição e a audiodescrição é fundamental na nossa vida. Por isso que a gente luta, a gente insiste, chama atenção quanto a isso. Principalmente na cultura. Shows realmente não são acessíveis. Então, assim, os shows têm a questão que é mais música. A gente sente, né, a vibração das caixas, as pessoas cantando, tudo. Dá para a gente se encontrar ali naquela... Ter uma sintonia. Mas a pessoa que não quer ir em um show. Uma coisa mais tranquila, um cinema. Em um teatro, ainda falta muito, muito acessibilidade nesses lugares. No futebol também, né? Temos que ressaltar isso da parte dos meninos também. E eu tive uma experiência tanto no teatro como no cinema. Já digo que, assim, ó... No teatro, nota 10. Para... Recém estava começando. Se eu não me engano, foi até a primeira peça com acessibilidade. Primeira peça acessível. E... Gostei. Eu não me lembro o nome dela, mas ela fez um curso com a gente também. E ela, assim, ó... Tava de parabéns pelo trabalho dela. De todos que estavam lá. estavam de parabéns com o trabalho. Agora, o cinema... É uma... É uma pena. Porque... Eu acredito que o público é bem, é grande, aqui em Santa Maria. E... Eu fui atrás, eu busquei, eu perguntei se tinha acessibilidade, se tinha o... Como seria pra mim. E eu cheguei lá e me decepcionei. Eles usam, eles dão o aparelho tudo pra nós, mas... Não... Não tem. Não tem como. Eu consegui ainda prestar... Teve uma parte do filme que eu simplesmente disse pra minha amiga que eu não queria mais ouvir. Ouvir. Que o fone toda hora falhava, a descrição. Toda hora, a audiodescrição falhava, então não tinha como eu... Ter a noção que tava acontecendo, que já tinha acontecido. ficava falhando. Eu acho que isso não pode ter esses erros. E antes deles anunciarem que tem... Eles... Eles têm que testarem. Ou melhor, eles fazerem uma sessão com... Eles passando porque todos, todos nós passamos. Nós que temos dificuldades, todos que têm algum tipo de deficiência, eles tinham que incluir naquela sala, num filme, pra cada um ver o que cada um de nós que tem alguma dificuldade, alguma deficiência, passa ao procurar aquele serviço e não ter um retorno. É muito complicado. Eu queria muito ter assistido aquele filme. e simplesmente eu não consegui. Não consegui. Tanto é que a minha amiga que estava do meu lado, ela ainda conseguiu me descrever melhor o filme do que o próprio aparelho. Né? Então, eu, assim, eu peço pra que a gente se junte e tente cada vez mais, mais, mais melhorar, sim, a acessibilidade na cultura. Vai falar mais alguma coisa, Ellen? Não, por enquanto. Muito importante, não, muito importante as tuas colocações, porque, realmente, né, quando eles produzem, no caso, foi dando o exemplo do cinema, né, produzem e avisam que tem que tem os fones, que tem a acessibilidade de ser aquilo, né, tem que haver testagem, né, porque tem que ver. E outra coisa importantíssima que tu colocaste, não sei o que que o Paulo e a Luciana pensam, foi sobre as diferentes formas de deficiência. Chama todo mundo e fala com eles, e pergunta, né, porque é uma área, eu tô pensando assim, Luciana, essa é uma área que nós temos que aprender, não é isso, Luciana e Paulo? Sim, é isso, não sei se o Paulo ia responder antes, fiquei aguardando, mas é isso, conforme, por exemplo, eu vou dar de exemplo a minha trajetória, eu saí recém-formada da FSM, já com um pouco de experiência por causa dos estágios, uma vivência próxima ao museu e alguns outros equipamentos culturais, e a partir do momento que eu me formei e entrei como voluntária dentro do programa do TOCA, a gente começou a estudar e se aprofundar um pouco mais nessa temática para poder ter uma atuação mais interessante lá no museu, já que a equipe foi muito parceira e a gente acabou tendo um estudo bem transversal lá, onde todos nós estudamos juntos em grande parte do tempo que eu ficava lá, a gente desenvolvia as ações juntas e é fundamental a gente poder fazer o diagnóstico da instituição que a gente fala, que é poder utilizar essa instituição junto com as pessoas para quem a gente quer que ela pertença, que exufruam dela, então para isso a gente precisa convocar e achar uma forma de dialogar com essas pessoas, usando os recursos que a gente tem e outros que são possíveis de criar e assim a gente vai desenvolvendo e aprofundando o conhecimento junto com o auxílio dessas pessoas que precisam estar mais próximas das instituições para a gente conseguir entender quais são os melhores recursos, quais são as 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 ferramentas que a gente vai poder utilizar para aproximar e chegar à linguagem que fica mais acessível e e outras tantos recursos que podem ser criados a partir do momento que a gente consegue visualizar e sensibilizar para o tipo de deficiência ou tipo de situação devida que essa pessoa pode trazer para dentro das instituições ou para as ruas da cidade, né? Paulo, quer te falar? Não? Não, Paulo. Sim. Quer falar? Sim. Sim. Não, posso, sim, sim, quero. Eu quero falar duas coisas que eu acho importante nessa questão do tema, né? Eu acho assim, o que a gente tem que entender, a questão da acessibilidade não é um tema simples, ele é delicado pela questão, vamos dizer assim, das próprias pessoas que têm a necessidade do uso da acessibilidade, quanto a questão de que nem todas elas têm uma mesma necessidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa tem um tipo de necessidade, outra tem outro, né? E outra tem um outro ainda. Então, não é uma coisa assim, tu resolvendo o problema de uma, ainda tu tem que resolver o problema das outras, né? Então, isso é uma coisa que complica na questão da acessibilidade. Então, a gente tem que ter ciência disso, e por isso, por exemplo, quando a gente pensa em algo acessível, a gente tem que pensar não só numa coisa. Por exemplo, se eu estou pensando num filme, não basta eu pensar na audiodescrição, porque eu atendo com a audiodescrição uma parcela só dos quem tem necessidade de acessibilidade. A legenda, outra parcela, e a libras, uma outra parcela. Estou falando mais nessa questão do audiovisual, que é essas três, mas, por exemplo, em outras áreas a gente tem outras questões de acessibilidade. Então, é por isso que não é simples, porque a gente tem que pensar várias questões e legislação sobre a questão da acessibilidade tem, ainda não é a legislação ideal no Brasil, mas tem uma legislação que já garante que as pessoas tenham acesso a nível nacional, mas a nível estadual e a nível municipal, a gente não tem nada que regulamente essa questão da acessibilidade. e eu acho muito importante que haja essa questão de uma regulamentação, de uma lei municipal, isso a gente tem discutido dentro do segmento Cultura Viva, que é Santa Maria dos Pontos da Cultura, e também no Conselho Municipal da Cultura, nós temos pautado essa questão da acessibilidade sempre que possível no Conselho, mas a gente ainda não avançou em nada para a questão de uma lei municipal. Então, eu acredito que esse é o grande desafio do poder público para o futuro aqui de Santa Maria, agora e no futuro, principalmente no futuro, porque a legislatura e o poder executivo trocam de representantes no ano que vem, então a gente precisa pensar como que a gente vai propor que a acessibilidade seja um tema permanente na vida, não só das pessoas com necessidade, mas de todas as pessoas, porque se todas as pessoas não assumirem essa tarefa, as pessoas que têm necessidade não vão ter acesso, entendeu? pode ter um acesso em uma atividade, mas nas outras 99 atividades culturais que são programadas para o município, elas não têm acesso, então a gente, isso é uma luta que todos têm que assumir 24 horas por dia, senão a acessibilidade não avance. Vamos começar agora pela Ellen, a Raquel Bernardi Kurtz perguntando por que é tão importante discutir esse tema nesse momento, Ellen? Tu acha importante nós estarmos falando sobre isso? Depois vamos seguir a ordem, Luciana e Paula. Claro que sim, claro que sim, eu acho que eu acho que a gente, ainda mais agora a questão que a gente está vivendo em um momento muito delicado com a pandemia, vou ressaltar outro ponto. As lives hoje em dia, a gente está tentando fazer uma autodescrição de cada um aqui, óbvio que é a primeira, mas eu digo assim, nem teve algumas que começaram com intérpretes de Libra, né, então depois que começaram com a descrição dos artistas, mas mesmo assim é pouco, né, né, e e outras lives que tem, eu acho que tem como incluir a descrição sim, que seria bem importante, porque é o recurso que no momento também a gente está usando para se distrair, né, e a descrição é importante não só hoje, mas sempre, em qualquer lugar, em qualquer momento, é muito importante qualquer evento cultural, né, porque se cultura é essencial, é fundamental na vida de uma pessoa que não tem nenhuma limitação, uma pessoa que tem limitação, que sabe que tem seus problemas, enfrenta dificuldade, por que não se distrair com a questão da cultura que tem na cidade, que a cidade seja inclusiva também a essa pessoa, por isso que eu digo, a questão da descrição sim, é importante hoje e sempre, é que antigamente, eu acho que assim, também não era assim tão procurado, eu acho que hoje em dia a demanda é bem maior, a demanda é bem maior, o Paulo e a Luciana podem responder melhor que eu, né, e eu assim, eu perdi a visão fez quatro anos, fez quatro anos, e então desses quatro anos pra cá, os meus olhos são as da inscrição, né, é os olhos amigos das pessoas, na verdade, que estão descrevendo pra mim, então, eu digo, é importante, de quatro, de 2016 pra cá, é fundamental, ao acordar, do meu acordar, ao dormir, a descrição na minha vida, não só pra mim, quanto milhares, milhares de outras pessoas, que tem deficiência visual, e não só pra deficiência de visual total, né, baixa visão também precisam de descrição, acho que seria isso agora. Luciana? Então, por que que é importante estarmos discutindo esse tema hoje, né? Sim, a gente vem, assim como essa discussão foi evoluindo a partir de 2008, antes disso, já teve uma descentralização, uma mobilização de muitos serviços de saúde em movimentar as pessoas que são mais segregadas e vivem excluídas socialmente, né? Tanto pessoas com deficiência, quanto pessoas com sofrimento psíquico, vulnerabilidade social, outras culturas, acabam circulando muito mais hoje em meio à cidade, em meio a esses equipamentos, e esses equipamentos são fundamentais, a fruição de cultura é fundamental, ela produz vida, produz possibilidades de mundos, produz possibilidade de se ver diferente, de se fazer diferente, modos de fazer diferente, a experiência estética tem um saber sobre quem tem essa experiência que é inexplicável, assim, aos poucos, conforme as pessoas frequentam os lugares, a gente vai percebendo o quanto isso nuca a vida dessas pessoas, né? Então, é fundamental, sempre foi fundamental discutir isso, pena que a gente está discutindo tão tardiamente, mas que bom que é a tempo também, né? E acredito que agora cada vez mais a gente vai poder levantar essas questões aqui na cidade nos últimos anos, eu e o Paulo e outras pessoas vêm tentando articular as equipes que trabalham junto com nós, sempre levantar esse tema, dentro da conferência de cultura, a gente trouxe no ano passado, acho que foi, né, Paulo? Tentando discutir isso, trazer um pouco mais de visibilidade para esse tema e também para o fomento das políticas públicas, como o Márcio está perguntando aqui, aqui na cidade, basicamente, a gente trabalha a partir do plano nacional de cultura, na verdade, porque não tem, como o Paulo falou anteriormente, a gente não tem bases de políticas públicas municipais ou estaduais e sim somente a nível nacional, né? Vou deixar para o Paulo também falar um pouquinho. É, eu acho que essa questão da importância é porque nós precisamos entender que a acessibilidade cultural é uma necessidade que está aí e que muitas pessoas acabam ficando, vamos dizer, à margem das atividades culturais por não oferecer acessibilidade. Eu participei de alguns cursos e as pessoas constantemente relatam o seguinte, às vezes quer ir no cinema, como a própria Ellen falou ali, mas a audiodescrição que o cinema ofereceu não estava adequada, entendeu? Então, as pessoas precisam entender que se uma legislação prevê uma mudança de atitude num serviço que eu ofereço, não é porque eu tenho que fazer aquilo simplesmente para cumprir a legislação, não, porque às vezes as pessoas, na questão de rampa de acesso, por exemplo, às vezes tu coloca uma rampa que não é ideal para um cadeirante, então não adianta colocar, nem para, às vezes, nem para uma pessoa que não é cadeirante, às vezes, com uma rampa que é muito inclinada, não auxilia, só atrapalha, entendeu, o acesso. então a questão da acessibilidade precisa ser pensada como uma necessidade e que as pessoas têm que fazer a acessibilidade da forma ideal e correta, não adianta fazer meia boca, entendeu, dizer, uma vez eu estava passando, uma vez, e está até hoje ali, passando no centro, uma loja fez uma rampa, mas para ela fazer essa rampa, ela elevou o nível da calçada em frente à loja, quer dizer, uma pessoa que tem uma certa dificuldade de visão vai tropeçar na calçada porque na frente da loja tem 10, 15 centímetros mais alto que o resto da calçada, então isso, ela resolveu o que a legislação diz, eu preciso ter uma rampa, mas essa rampa, na verdade, auxilia o cadeirante ou alguma pessoa com mobilidade reduzida, mas atrapalha os que estão passando no outro sentido, então isso, por isso que é importante a gente entender que a acessibilidade tem normas, tem regras e que elas precisam ser seguidas da maneira correta, senão, na verdade, você acaba em vez de dar acessibilidade, você acaba tirando a acessibilidade de outras pessoas. A Eleni está comentando aqui que a rampa tem medidas previstas na ABNT, mas o povo faz só para constar, não é? Tem muitas perguntas, Ellen, o Márcio Flores perguntou para você se você consegue usufruir da cultura de forma democrática e acessível em Santa Maria. Tu já falaste um pouco, mas ele está perguntando, tu consegue, tu acha que... Já apontaste algumas falhas? Não estou escutando, Ellen. Liga o microfone. Está me ouvindo? Sim, sim. A questão do cinema, a gente pode dizer que não, no momento não. Agora, do teatro, sim, mas assim, não são todas as peças também que tem, mas a gente que é deficiente visual, a gente vai também tem que saber procurar as peças que tem, a gente se informa, então vale a pena, digo que as experiências mais que eu tive com acessibilidade, uma boa e uma ruim, né? Então, eu eu lembro que eu acho que Paulo lembra, teve um filme que é interpretado pelo Edson Celulares e foi eu não lembro aonde foi, e aí era um filme completo, aquela era uma semana na verdade de vários filmes que era acessível e foi bem legal, bem legal mesmo, ali o filme completamente sabe, tudo, 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 tudo acessível a todos os públicos, para todos, e tinha gente que estava lá que não tinha deficiência e estava lá acompanhando o filme, né? Então, foi legal, foi uma experiência bem bacana, eu gostei, e eu acho que assim, ó, vocês que trabalham, né, com a acessibilidade, podiam, agora, tem agosto, a semana da pessoa com deficiência, incluem, pelo menos, sabe, dois dias com filme acessível para deficiente visual, sabe, um dia uma peça, seria assim, excelente, né, mas Santa Maria, que é uma universitária, né, então, seria bem legal, bem legal, isso, eu sei que eu já fugiu um pouco do tema, né, da pergunta dele também, tá bom, é, exatamente, foi uma sugestão que eu dei, sabe, mas assim, a questão de acessibilidade, ainda, ainda falta um pouco para a gente, sabe, da questão da cultura, ainda falta bastante, tem muito que melhorar, e eu sei que vai melhorar, se Deus quiser, vai melhorar, e a gente conta com vocês. Tem tanta pergunta que eu não estou dando conta de ler, e eu tenho que ler e anotar, né, porque eu não consigo fazer as duas coisas assim, a primeira vez que eu estou fazendo isso no celular, mas, Paulo, a Tatiana está te perguntando o seguinte, se existe alguma legislação que determine ferramentas com libras e audiodescrição no audiovisual, e se é difícil para colocar isso em prática? É, na verdade, existir legislação existe, mas ela é ainda, eu acho, que deficitária. Por quê? Porque, por exemplo, existe legislação que fala da questão da audiodescrição e da legenda, mas a libras é uma coisa delicada, porque, por exemplo, é importante ter no cinema Libras, mas é que muitos diretores não gostam, muito o pessoal da audiodescrição porque é mais uma coisa a concorrer com a atenção do espectador, do que não é usuário da Libras. Então, isso é um desafio que a gente tem que superar, entendeu? Eu lembro que uma vez um... teve um filme que até é a direção do Cassol que eles fizeram... Não é só dele a direção, mas ele dividia com outra pessoa, e eles fizeram um filme totalmente acessível, que tinha libras, tinha legenda e tinha audiodescrição. E a determinação deles é que esse filme só seria exibido em locais que tivessem as três acessibilidades. Se não tivesse uma, ele não seria exibido. E ele foi convidado para um festival, por exemplo, para participar como convidado, não como competidor, e o festival disse não, mas a Libras nós não vamos colocar. E Daíra se disseram simplesmente então nós não vamos exibir. Mas não é todos os cineastas que têm essa consciência. Então, a Libras ainda é uma questão muito delicada que a gente precisa avançar nessa questão. Mas a legislação que determina a questão da acessibilidade nós já temos no Brasil. A questão é que é essa questão como ele falou. O cinema tem o equipamento, mas ele não faz manutenção, não confere se está tudo funcionando, entendeu? Não dá o acompanhamento para o usuário. Por exemplo, se ele tem um equipamento que não está funcionando, ele deve ter outro que pode estar funcionando. e ele teria que ver com o próprio usuário se o equipamento satisfez ele. Acho que teria que fazer o serviço, depois tem que ouvir estamos prestando o serviço da maneira correta? Então, essa é a questão que precisa ser trabalhada. E quanto à questão de aplicar a questão da acessibilidade num filme, a questão é a seguinte, qualquer filme, por mais pequeno, ele dá trabalho para fazer. São vários profissionais envolvidos, cada um com uma especificidade, com uma função específica. E se tu colocar a questão da acessibilidade, se colocar a legenda, às vezes, é três, quatro profissionais a mais. Por quê? Porque tu vai fazer legenda em português, tu vai fazer legenda em inglês, tu vai fazer em espanhol, tu vai fazer em francês, pelo menos. O Poeira tem essas quatro e mais o alemão, por exemplo. Então, a gente, para fazer a acessibilidade só da legenda, a gente teve o trabalho de mais cinco pessoas. A audiodescrição, no mínimo, é mais duas ou três, porque é o audiodescritor e mais a pessoa que faz o... Como é que é o... Luciana, me ajuda aí. O consultor, que é uma pessoa que é o usuário. O roteirista, o consultor e quem vai fazer a audiodescrição, narrar, né? Isso. Então, é mais três pessoas, pelo menos. é o mesmo roteirista, é o mesmo audiodescritor, às vezes. Sim. E a Libras também. Às vezes, quem faz a Libra domina todas as etapas. Às vezes, não. Então, às vezes, vai precisar de um roteirista para encaminhar para o áudio... para quem faz a Libras ali. Não sei como é que se chama o nome profissional. Mas, enfim. Então, é isso. Na verdade, acaba a acessibilidade, acaba crescendo o custo de uma produção audiovisual. E eu acho que, por exemplo, nas políticas públicas, ela tem que fomentar isso. Por exemplo, a gente fez uma discussão no conselho em que todos os editais do município tivesse a questão da acessibilidade. Pontuando a mais, por exemplo, o projeto que apresenta a questão da acessibilidade. Que apresenta a questão da acessibilidade. Entendeu? Então, essas questões precisam ser fomentadas. Então, nas políticas públicas do audiovisual, ela precisa fomentar essa questão. E é importante, porque, imagina, para te fazer três acessibilidade no audiovisual, você vai envolver mais o trabalho de mais dez, doze pessoas. Questão de trabalho, isso é importante. não é o ganho só das pessoas que vão usufruir o produto, mas também de toda a cadeia produtiva da cultura. Antes, eu ia ler o comentário da Tatiana, lá de Brasília, Luciana, mas antes disso, eu vou perguntar o seguinte, no caso aqui de Santa Maria, o poder legislativo, executivo, eles realizam ações de acessibilidade cultural, e aí, eu acho que foi o Márcio que perguntou, e o site da prefeitura é acessível? Esses sites públicos, de serviços públicos, são acessíveis? Luciana, vamos começar por ti. Então, qual que é a primeira pergunta? Não, primeiro é isso, se os sites são acessíveis, porque depois eu vou falar sobre a Brasília que faz festa, tem cinema só para crianças autistas. o site, hoje em dia, já tem acesso com o leitor de tela, a Erin deve saber bem com isso, lidar melhor também, para saber se realmente ele é na ordem, às vezes, o modo que o site é construído atrapalha o leitor de tela, algumas coisas acontecem, mas hoje em dia, para quem é cego e utiliza o leitor de tela, os sites já estão mais acessíveis, a parte de libras e comunicação alternativa, ainda fica um pouquinho a desejar, depende do aplicativo, de qual forma que o site se utiliza, Elen, como é que é a tua experiência no trabalho, até porque tu estudas e tu faz tudo no computador, né, Elen? Qual é a tua experiência nesses sites públicos, de prefeitura, de câmara de vereadores ou de secretaria de faculdade, eles são acessíveis? Então, alguns sim, alguns sim, né, na faculdade às vezes dá uma trancada, é que assim, é difícil para a gente, principalmente quando tem alguma questão de foto, e daí a gente já complica, o leitor passa, a gente passa o dedo por cima, por ali, arrasta, não lê, então isso dificulta, mas os sites em si melhoraram bastante, tinha alguns que não eram acessíveis, eu lembro quando comecei a usar, eu uso o talkback, né, que é o que me ajuda, e então, algumas coisas ainda deixa a desejar, mas melhorou bastante para, é que é uma coisa essencial, né, hoje em dia a tecnologia ser, né, mais avançada, está melhorada, então, eu não posso reclamar muito da questão dos sites, da prefeitura, dos órgãos, que está bem acessível, e sim, isso sim. Isso é muito bom, né, significa que nós estamos incluindo, e nós precisamos de uma Santa Maria inclusiva, não é mesmo, Paulo? Exatamente, Maria Rita, eu acho que essa questão é muito importante, eu acho assim, eu quero ressaltar, por exemplo, que bom se todos os lugares tivessem, por exemplo, o que a Universidade Federal de Santa Maria tem, que é o núcleo da acessibilidade, que trabalha em todas as questões da acessibilidade, mas a gente sabe que isso não é uma realidade de todos os órgãos públicos, né, porque às vezes é essa questão, às vezes tu aplica a questão de uma tecnologia virtual ali no site que faz esse trabalho da acessibilidade, mas nem sempre essa questão, por exemplo, às vezes eu coloco uma notícia para, raramente eu faço isso, mas às vezes eu faço, de colocar para ouvir a notícia, e aí às vezes, por exemplo, essa questão da leitura do que está na tela, acaba lendo muita coisa que não é a própria notícia, é a propaganda e que acaba, isso acaba também, eu acredito que acaba prejudicando o entendimento de uma pessoa que tenha a necessidade desse serviço, até gostaria de ouvir a Ellen se ela teve essa experiência, porque essa questão de, isso me incomoda muito, às vezes eu vou ver e às vezes eu ouço mais propaganda do que tem na tela, do que realmente aquilo que eu queria ouvir na questão da, 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 da leitura ali da notícia, por exemplo, mas essa questão, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Maria para mim está de parabéns pelo trabalho que ela desenvolve, a preocupação que ela tem com a questão da acessibilidade, principalmente do núcleo da acessibilidade, mas que pena que nem todos os órgãos públicos têm essa preocupação com a acessibilidade. Infelizmente, Paulo, tem que destacar que esse governo federal que está aí, com os cortes de recursos, também impediu que aumentasse o número de pessoas no núcleo, não estou autorizado a falar e não estou falando em nome do núcleo, mas eu estou, estava no GT Negros e ali no GT Negros nós precisávamos, nós tínhamos um jovem surdo, com surdez, e aí nós, nós tínhamos certas dificuldades para, porque é tudo agendado, então, não adianta ficarem lá com o intérprete de libras, né, e desde a posse do governo e se aquilo, porque, na verdade, quando tu chega nas instituições, a instituição não consegue fazer o concurso para mais vagas, para abertura de vagas, né, é uma pena isso, mas, Helen, eu acho que a bola ficou ficando para ti, Helen, o Paulo deixou ali, falando sobre a questão da audiodescrição, não, não é audiodescrição, ou notícias que ele ouviu, ao ouvir notícias, ouve-se muitas propagandas, tu tem essa experiência ou tu não passa por isso, Helen? Sim, né, somos curiosos também para saber de notícias, queremos se informar, e é bem isso, gente, peço mil perdão, não sei se vocês estão me vendo, vai cair a minha bateria, calma aí que eu vou, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, peço desculpa porque está caindo a bateria no celular, tá bom, tá, mas se conseguir voltar, volta aí, tá? Tá, não, a gente já vai te ajudar, tá? Ah, então tá, então tá, então não te preocupa, ajeita aí e a gente fica mais um pouquinho ainda, eu acho. Bom, a questão que, não é a questão, a Tatiana fez um comentário, e eu acho que vocês estão sabendo, que lá em Brasília, e eu peguei também a metade do comentário para não conseguir ler tudo, né, porque eu também tenho minhas, ah, está aqui, aqui em Brasília ocorriam sessões especiais para crianças e jovens autistas, mas foi necessária a mobilização de pais para isso ocorrer, para variar. Como está a mobilização em Santa Maria? Não sei se alguém pode responder essa questão. Luciana? Ah, tem essa. Eu tenho, eu tive, é, eu tive, eu ia participar como voluntária de uma sessão que estava programada para ter aqui, acho que foi em março, início de março, se eu não me engano, ia ser ali no shopping Praça Nova, mas foi cancelado, porque eu, pelo que eu entendi, o cinema não, não deu a devolutiva e não marcou a sala, enfim, não teve uma implicação com o projeto que estava sendo proposto, eu não sei quem era a instituição que estava propondo, acho que era alguma instituição particular que tinha unido os pais e iam levar os filhos, assim, não sei muito bem como que funcionou a articulação disso, eu sei que eles estavam procurando voluntários, eu tinha me oferecido, mas que tinha sido cancelado um dia antes, porque o cinema não tinha dado a resposta, não tinha confirmado a sala. Acho que já aconteceu, acho que há uns dois anos atrás, talvez, uma sessão especial ali no cinema do Royal, também, mas não sei te dizer como foi, mas eu sei que aconteceu uma, eu acho. Aconteceu uma, eu acho. A Elen, tu está sendo vista perfeitamente. bom, tu não sabe, tu tens alguma experiência sobre isso? No teu caso, não, né, Paulo? Tu és na produção de audiovisual mesmo, né? Mas, assim, como é que está na cabeça de vocês, como é que vocês estão pensando nessa política? os profissionais da área do audiovisual, que vocês tenham, ou no conselho mesmo, aqui no Conselho de Cultura, faz parte, já do dia a dia, da cultura de Santa Maria, pensar a inclusão, pensar a acessibilidade, ou é de vez em quando alguém que vai lembrando? Eu acho que é de vez em quando quando alguém vai lembrando, entendeu? Porque é uma luta constante, entendeu? A gente teve um, só para ter um exemplo, a gente teve, na gestão passada do conselho, a gente definiu que todos os editais que a prefeitura fosse lançar tivessem a questão da acessibilidade. Aí foi lançado um edital que foi o Viva Cultura, peraí, deixa eu pensar. Não, teve o edital anterior que foi lançado, ele continha a questão da acessibilidade, que era o do FAC, o edital com recurso do Estado, e aí o município fez e tinha a questão da acessibilidade. Nesse Viva Cultura, que é a questão do edital que a prefeitura lançou na pandemia para fazer atividades online, essa questão já não entrou, entendeu? Então, essa questão, ela precisa ser relembrada sempre. A gente não pode dormir nas palhas porque ela acaba sendo esquecida. Então, essa questão, por exemplo, na TV Ovo, a gente tem discutido muito essa questão da acessibilidade cultural, mas a gente tem dificuldades porque a gente não tem técnicos lá no dia a dia que têm essa experiência para poder a gente fazer uma acessibilidade total, ampla. Então, é um desafio diário que a gente precisa enfrentar. Se a gente esquece, o tema fica esquecido e tende a ser esquecido cada vez mais. Então, a gente precisa, todo momento, estar relembrando as pessoas de que essa questão é importante. Eu acho que já foi respondida. Ele tinha perguntado se existem políticas públicas que garantam acessibilidade cultural de forma democrática nos espaços públicos ou privados aqui de Santa Maria. Você já tinha dito alguma coisa, não é, Luciana? Pelo que eu entendi, não existe uma legislação municipal, é isso? Não, nem estadual. A gente se baseia muito no plano nacional de cultura. E aqui na cidade, antes você tinha mencionado também se os espaços públicos eram acessíveis e como que eram esses outros trabalhos, se existia algum trabalho de acessibilidade nesses outros espaços. E eu fiquei com isso na cabeça agora para ter que contar que eu conheço ainda não tem muitas ações nos espaços, e sim talvez algo semelhante ao que a gente faz ali no Museu de Arte, no municipal. Dentro do programa, eu como voluntária, dependo dos recursos ou da Universidade Federal, porque municipal a gente não tem muito apoio. A gente tem o apoio da equipe lá do museu, que é quem teve o interesse de manter o trabalho, e do projeto. E a gente tem essa manutenção de uma forma difícil, né, de pensar, é um exercício constante para a gente estudar a acessibilidade, conhecer tantos recursos possíveis e não ter acesso a eles. Então, a gente acaba criando outras coisas e imaginando outras possibilidades, se aprofundando em outras formas de acessibilidade que não sejam, que não dependam de materiais físicos, né, porque a acessibilidade, ela tem diversas dimensões, né, e a acessibilidade cultural tem as especificidades mais aprofundadas também com relação às técnicas e das obras, a forma que a curadoria foi colocada, enfim, várias coisas que, estando no museu, a gente consegue modificar e ajudar uma curadoria a ser um pouco mais acessível, a entrada, a mediação, os grupos terem uma linguagem um pouco mais tranquila e acessível, também consegue dar uma atenção específica para os públicos que necessitam, mas ainda é difícil com relação a recursos materiais, né, acho que um pouco é interessante, eu queria colocar mais, fugindo um pouco das questões que tu tinha trazido, mas... É bem interessante, tu sabes, Luciana, que um dia eu estive ali no museu e eu fui falar com o Márcio e tinha uma exposição, eu não sei que exposição era, não me lembro, e eu sou uma pessoa que desconheço, mas estava tudo escuro, tinha umas luzes, uns focos, sabe, e uns fios, umas... É tipo de uma teia, sabe, e a gente tinha que ir passando por ali. Foi tão interessante para mim, eu achei uma experiência linda, porque aquela exposição estava exigindo de mim ou do visitante outras, não só a locomoção, não só, sabe, até me mexer, até para me mexer naquele espaço, entre aqueles fios, foi muito lindo, porque acho que também o artista tem que pensar, né, que a gente pode levar o visitante a outras dimensões, a outras formas de acessibilidade também, de sentidos, de sentidos que eu queria falar. Mas eu vou indo agora, sim, para a última questão, sobre o site da prefeitura já foi respondido, sites públicos, mais ou menos, e agora sim, a questão para os três, e as redes sociais, os meios de comunicação, eles são acessíveis? Não sei o que... Levanta a mão quem quer começar, para eu não ficar apontando. Não sei. Posso eu começar? Pode. Então, gente, assim, redes sociais, todos nós usamos, somos usuários, né? E... os celulares hoje já vêm... fornecem esses... feedbacks, né? Para a gente, com deficiência visual, esses leitores de tela, e, então, tem o notebook também, né? Os computadores que têm o NVDA, o Dosvox, e... mas eu acho que só isso não adianta, né? Não basta porque... Fotos, né? Não são... Todas que são... Tem a descrição também. A gente não pode ir também, não vou cobrar de todos, né? Mas, assim, as redes sociais, o Facebook, ele... Ele tá bem mais acessível, bem mais acessível, bem mais tranquilo de tu conseguir mexer, conseguir ter uma noção, pelo menos, de uma foto, porque ele... Ele tem a descrição. Às vezes engana, mas tem. Agora, o Instagram, a gente sabe que tem uma diferença enorme de uma rede social pra outra. Eu vou falar as que eu uso, né? Que é as que eu tenho. E... Então, assim... Tem uma diferença enorme entre o Facebook e o Instagram. A gente sabe que é realmente que nem eu disse, né? O do Instagram é mais pra foto, ou vídeos, mas... Dá pra ter uma descriçãozinha. É muito, muito... É assim, ó. Uma foto que outra que tu consegue ter uma descrição da rede social do Instagram. Né? Então, o Facebook vem bem... É bem mais acessível, bem mais... Do que o Insta. Né? E... O WhatsApp, sim, completamente acessível. O que o leitor só não lê realmente são fotos, mas tem aplicativos que descrevem, que a gente pode baixar e fazer a descrição, mas ali nos status as fotos que são postadas ali somente o leitor lê as legendas, né? E as fotos em si a gente não sabe distinguir o que é, porque não não tem ainda a questão da descrição. E acredito que pode melhorar isso, sim, não só nas fotos do status do art, mas como todos os status, os stories, nenhum vem com descrição, nem tem. E acho que isso é bem importante. É bem importante. Muito bom. É isso. Ah, ótimo. Não sei se alguém mais, Luciana, alguma experiência? Paulo? Sim. Essa questão dos meios de comunicação, aí, era a questão das redes sociais, eu acho que a Elie já falou e eu não tenho tanta experiência nessa questão das redes sociais, não uso essa questão da acessibilidade por não necessitar, né? Mas nos meios de comunicação eu percebi, assim, que os filmes, né? Quando tem a audiodescrição, com essa questão da TV digital, está fácil, quem, o canal, eles colocam ali, já tem o canal próprio para essa questão da audiodescrição, por exemplo. Mas, por exemplo, os filmes que eu tentei assistir com audiodescrição, principalmente nos meios de comunicação, na TV, eu desisti, porque não, eles não, não tem uma audiodescrição que seja ideal para a gente assistir um filme, né? Uma das coisas, por quê? Porque um filme que, para ter a questão da acessibilidade, tanto a audiodescrição, tanto a legenda, nem tanto, porque é uma questão que já faz parte de uma cultura nossa, pela questão de você assistir um filme estrangeiro, já ter a legenda. Então, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem essa, um pouco dessa cultura da legenda nos filmes, né? Então, esse é um recurso mais fácil, né? Porque também você pega o roteiro e já faz a legenda meio que automática, é tranquilo. Mas um filme para ser totalmente acessível, para ter a questão da Libras, a questão da audiodescrição, ele precisa ser pensado para ter, porque ele precisa ter momentos aonde vai ter o tempo para ocorrer a audiodescrição. E a mesma coisa acontece na tela. Para te colocar a Libras num filme, ele tem que ter o espaço para colocar a Libras na tela, na imagem. Porque se você não pensar a imagem para ter acessibilidade de Libras, depois você não consegue achar o quadro ideal para o espaço reservado para Libras, entendeu? Então, isso é uma questão que complica na questão dos meios de comunicação, porque nada é pensado, produzido para ser acessível. Depois, você tem que fazer acessibilidade, daí você faz acessibilidade de uma maneira para dizer que estou fazendo, estou cumprindo a legislação, entendeu? Então, essa que é a questão. Então, para você pensar para um filme ser realmente acessível, ele tem que ser pensado e assim é uma peça de teatro, qualquer outra obra tem que ser pensada. Por exemplo, nas artes plásticas tem uma questão que eu acho bem legal, que ainda não tive a oportunidade de experimentar, mas é a questão da maquete, não sei como é que se chama, que tátil, que você vai lá e tem, você pode ter a obra diretamente na obra ou você pode ter, por exemplo, se é uma obra plástica grande, você pode ter uma maquete reduzida da mesma obra que daí o cego vai lá e pode tatear e fazer essa questão dessa acessibilidade. Então, deixa eu até, eu tenho o nome aqui dessa acessibilidade, deixa eu ver, eu acho, é maquete mesmo. então essa questão de acessibilidade, a obra tem que ser pensado, o espetáculo tem que ser pensado para ser acessível, senão vai só dar dor de cabeça tanto para o artista, para o realizador e para quem for expor, entendeu? Porque senão ela acaba não sendo acessível totalmente. muito bom. Luciana, queres falar? Senão a gente já vai se encaminhando para o encerramento. Eu acho que vou encerrar também minha fala com um pouco enfatizando o comentário que o Márcio colocou aqui, de que vale a pena lembrar que a acessibilidade cultural não se trata só da acessibilidade arquitetônica e da pessoa com deficiência, idosos, crianças, questões de gênero, raça, crédito, etnia, o acesso a todo e qualquer cidadão. Então, no momento que a gente se aproxima dessas pessoas e passa a conhecer a forma de leitura e de fruição que é possível, que a gente pode oferecer a partir do que a gente tem como obra ou como equipamento cultural ou como produto ou peça, enfim, a gente vai conseguir vislum... Ficaste muda, ficaste sem som, Luciana, seu microfone acho que falhou. Abre o microfone. Vocês me escutaram até aqui, parte mais ou menos. Falaram, vislumbraram a obra. Isso, a partir do momento que a gente tem contato e acesso às pessoas que estão nesse segmento um pouco mais distante da sociedade e que estão segregadas, enfim, a gente... falhou o teu microfone. Seu microfone está sem som, está fechado. Foi, voltou? eu estou tendo um aviso aqui na tela de que está acabando o tempo, eu acho. Está acabando o tempo, sim, uma hora e quinta, nós estamos encerrando. É isso, eu acho que é isso também. Sabe? Mas, quer te falar alguma coisa? Não? Não, é isso mesmo. assim, vocês falando, Ellen, muito obrigada, você despeça o Corredo porque eu acho que vai cortar, não sei se corta ou não corta, mas o que eu quero dizer é o seguinte, inclusão, acessibilidade cultural depende do compromisso político nosso com o outro. Quando nós temos compromisso de inclusão social, a gente vai lembrar. Mas quando a gente só faz para a vitrine ver, a gente vai esquecer. Então, é um trabalho que está começando a longo prazo e a gente vai ter muita coisa bonita para fazer pela frente. Obrigada, decoração, dá um tchauzinho, Ellen, dá um tchauzinho, Paulo, e vamos encerrando a nossa live. Eu que agradeço pelo convite, Maria. Ai, foi bom. Vamos abraçar. Vamos abraçar. Vamos abraçar, sim, esse tema. Vamos abraçar a inclusão na cultura, que é necessário. E estou as ordens a falar sempre que quiser. eu quero agradecer, Maria Rita, pela oportunidade da gente poder falar sobre esse tema, que eu acho superimportante. A gente precisa ampliar essa discussão. Então, parabéns aí pela questão e muito obrigado pelo convite de poder participar dessa live. De nada, obrigado a vocês, boa noite. Obrigada, Márcia Flores, que é uma pessoa que conhece o assunto, que nos assessorou nas reuniões. Obrigada, Calu, Patrícia Pidutra, Tatiana Pidutra, Raquel, Bernardi Cortes. Estamos semeando, preparando o terreno para o mundo novo. Muito obrigada, um beijo no coração e se cuidem. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau,